A polícia militar prendeu nesse fim de semana dois homens suspeitos de roubar baterias de torres de celular. Os criminosos vendiam as peças para motoristas que queriam potencializar o som dos veículos. É mole ou quer mais? Dá só uma olhada. Foram recuperadas 13 baterias, cada uma vale em torno de 1.200 reais. A polícia diz que os bandidos normalmente vendem para motoristas que querem potencializar som automotivo. Murilo Paulo Alves dos Santos, de 30 anos, e Leonardo Luciano dos Santos, de 26, foram localizados no bairro Ouro Minas, em Belo Horizonte. Os policiais disseram que os dois furtaram de sexta-feira para sábado baterias que estavam em torres de Divinópolis, Petim e no centro da capital. Uma das baterias levadas estava sendo monitorada via GPS. Então a gente deslocou até o local onde ela estava acusando e conseguimos abordar a residência e prendemos dois no ato que estavam tirando as baterias dentro do carro. Ou seja, só ontem foram três furtos. De acordo com a empresa de segurança que atende as companhias telefônicas, em um ano e meio foram registrados 148 boletins de ocorrência. Cerca de mil baterias foram furtadas nesse período. Murilo, inclusive, já foi preso porque estaria envolvido na maior parte desses crimes. Ele já foi preso, estava preso, inclusive, até maio, por causa disso mesmo, de roubo de baterias. Aí eu digo para vocês o seguinte, veja bem. Quando nós estávamos há anos atrás, não mais do que 5, 6 anos atrás, tendo um volume muito grande de crimes praticados, crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, e não que isso tenha diminuído, mas pelo menos a pressão exercida sobre quem praticava aumentou e aumentou muito. Aumentou muito. Agora, eu não vi a mesma pressão exercida sobre o crime de receptação. Muito antes, pelo contrário, nada se fez para melhorar isso. Talvez seja porque boa parte dos empresários aí que fazem, que praticam o crime de receptação, sejam patrocinadores de campanha de muitos políticos. E aí não há interesse dos políticos em brigar por essa majoração de pena. Talvez seja a hora de nós, da população, começarmos a gritar nas redes sociais para que o crime de receptação possa ter, por exemplo, 20 anos de pena e que a fiança possa ser 50 vezes mais cara do que o valor do produto novo, roubado e receptado. Porque aí a pessoa vai pensar duas vezes antes de adquirir, por força de receptação, aquele bem. Então, a bateria dessa aí, suponhamos que ela custe mil reais. Nova. Cinco mil reais, nova. Vezes 50 vão ser 25 mil reais. A pessoa vai ter que pagar isso aí a título de fiança. Ele vai roubar? Ele vai fazer a receptação? Não, não vai. Então, penso eu que talvez seja a hora dos nossos políticos, que são as pessoas responsáveis pela reestruturação dos nossos códigos, principalmente o penal. Principalmente o penal. Você que está em casa me assistindo pelo www.facebook.com.br alterosa alerta vai saber o que eu estou dizendo. Os meus amigos do WhatsApp que estão aqui assistindo a gente, principalmente do grupo WhatsApp do SBTista. Viu, Gabi? Temos um WhatsApp só de SBTistas. São aqueles apaixonados pelo SBT, que é o Brandini, o Juscelio, o Rony, o TL, e vários outros amigos que estão com a gente aqui, podem entender isso. Quanto maior é a pena no crime, quanto maior é a punição que o juiz pode aplicar sobre o criminoso, menor é a vontade que ele tem em praticá-lo. Ora, bolas, se ele for comprar de maneira inadequada uma bateria de torre de celular, sabendo que se ele for pego, vai pagar 50 vezes o preço de uma nova, ele vai até a loja e compra uma nova. Não tendo para quem vender a bateria roubada, o criminoso não vai praticar o crime de furto nem o crime de roubo. Será que eu vou ter que desenhar, senhores deputados? Ou os senhores estão muito preocupados na reeleição de vocês, que vai acontecer daqui a um ano e meio ainda? Ou os senhores não têm realmente, como aqui, não têm realmente o compromisso necessário com a população de vocês? Essa segunda frase que soa melhor, Minas Gerais, a falta de compromisso dos nossos guerreiros, deputados, senadores, deputados, soa melhor? Se soa, traz para cá, rede social na tela. Vamos conversar. Nossa aqui, ó, Facebook, barra alterosa alerta, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso YouTube, o nosso telefone que você fala conosco a tempo e a hora, 31, 988, 14, 13, 60. São esses os canais de comunicação seu, com a TV Alterosa, com a Alterosa Alerta, eu estou à disposição, vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, aí sim, para todo o estado das Minas Gerais. Já, já eu estou de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho